Fala Marcos, pode falar Marcos. Ô, boa noite, Will. Boa noite a todos aí da live. Boa noite, boa noite. Esse pastor, esse 171 aí, o maior estrago que ele tá fazendo não é só financeiro. Eu conheço pessoas, parente meu, amigos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eles estão desde novembro sem trabalhar. Estão esperando o pagamento, o link. Então o estrago que esse cara tá fazendo é muito grande. É o estrago psicológico. Tem pessoas que não vão conseguir sair fácil do golpe, não pelo valor que perdeu, mas o estrago psicológico, né? Esse cara aí, ó, é um dos maiores esterionatários que eu já conheci no Brasil, que eu já vi. Esse aí é mais um desabafo que eu tô fazendo. Nunca participei da operação desse malandro, mas eu vejo parente meu parado há quatro meses, cinco meses. Eu não posso falar nada, porque senão a cabala negra me pega, a lavar cerebral que esse vagabundo faz, né? E é isso aí, ó. E vamos torcer pra que ele não tome mais um canetaço aí do Supremo e se safe dessa, né? Vamos torcer pra isso. É isso aí, pessoal. Abraço e era isso que eu tinha pra falar. Opa, boa noite. Qual é o seu nome, amigo? Marcos. Marcos. Boa noite, Marcos. Obrigada pelo depoimento aí. É, Marcos, isso é uma coisa que eu falo desde o ano passado, que o prejuízo financeiro você consegue, de uma forma ou outra, conseguir resolver. Porque até uma pessoa que tenha perdido uma casa, por exemplo, se as pessoas se comoverem, ela cria uma vaquinha online e, de alguma forma, você consegue ainda tentar correr atrás do prejuízo financeiro. Mas o rastro de destruição que essas operações deixam nas famílias, isso é que entristece, isso que é inadmissível. O sujeito se auto-intitula pastor de igreja alguma, porque ele não é vinculado à igreja nenhuma. Ele distorce completamente a Bíblia pra conduzir o gado dele pra onde ele quer. Ele conduz o touro pro matadouro, os bois pro matadouro. E ele deixa um corolário de destruição que não fecha a conta se você compara que isso é uma coisa que vem, supostamente, de um Deus benevolente, de um Deus que é amor. Eu tô cansado de todos os dias eu escutar casais se separando, às vezes a esposa acredita e o esposo não, da briga se separam, acontece o inverso, filhos sendo expulsos de casa, tendo que dormir na casa da tia, porque os pais não aceitam ele ali, porque ele tá vibrando de forma errada. E esses caras são tão covardes que essas operações não vão sair nunca simplesmente porque são inexistentes, e eles vão botar a culpa nas pessoas. A quadrilha quântica diz que a coisa não anda porque as pessoas não vibram positivamente. e a quadrilha gospel diz que a coisa não acontece porque eles estão duvidando, estão fraquejando na fé. Eles arrancam todo o dinheiro da pessoa, destroem o emocional e o psicológico dela, e a culpa disso tudo ainda é dela. É como alguém que acaba de ser estuprado e é julgado culpado pelo crime de ter sido vítima. É isso que eles fazem. O que você tá me dizendo aí é o que mais machuca. E é também o que nos motiva a continuar fazendo. Gente, 50 reais, 100 reais, você corre atrás. Mas uma vida estruturada, um relacionamento de anos sendo desfeito por causa dessa cegueira fantasiosa, esse é o grande problema. As pessoas são feridas de morte dentro da alma delas. Eu tô falando, quando ela entra no esquema, ela fica deslumbrada com aquilo. Eu vejo, teve um rapaz essa semana que ele colocou o áudio da mãe dele pra eu escutar. Uma senhora de 70 anos, radiante, porque finalmente ia conseguir dar alguma coisa pro filho. Porque o pessoal acima dos 60, dos 70, que são pouco instruídos, tem pouca estrutura, não tem muito conhecimento, só tem a fé mesmo de um bem maior. Essas pessoas, elas têm aquela sensação de que passaram a vida e não vão deixar nada pros filhos. Ela carrega em si uma frustração. Então, ela chega e vê uma oportunidade de enriquecer e poder deixar alguma coisa pros filhos e pros netos. Ela fica super feliz. Aí o Camara falou, Max, eu não sei o que fazer, porque minha mãe tem 75 anos, ela tá feliz, porque ela finalmente, ela fala nas palavras dela, finalmente eu vou deixar alguma coisa pra minha posteridade. E ela vai perceber que não existe isso. Vai ser um lapso, um rompante emocional e psicológico muito forte pra ela. Eu vou trazer um desgosto pra ela que ela não vai suportar. olha a situação desse camarada. Olha a situação que ele se encontra. Tem horas, como a cama Mad Bad, por exemplo. O da cama Mad Bad teve uma mulher que falou pra mim, Max, a minha amiga tá no leito de morte acreditando na cama. E eu não sei o que fazer. Eu falei, você não conta pra ela a verdade. Porque vai ser uma, é uma mentira reconfortante, falta tão pouco pra ela se despedir, que não vale a pena você acelerar o processo. Mas é uma tristeza, gente, você escutar isso todo dia. Por mais forte que eu seja, por mais frio que eu seja, isso te pega. Quando você envolve pessoas que estão com uma doença terminal, quando você vê pessoas que depois de idosas e desesperançadas passam a acreditar em alguma coisa, e é uma ilusão. Por isso que eu falo quando alguém chega e fala, ah, a pessoa que acredita nisso tem que se fuder mesmo. Não, gente, calma. Vamos separar as vítimas. Tem os empresários gananciosos, ok, esses tem que se fuder mesmo. A pessoa que não liga pra perder dinheiro, tudo bem. Mas tem gente que acreditou, cara. Pessoas que não tem muita instrução, só tem a fé dela. Ela, Deus está olhando pra mim. Olha a destruição que esses caras causam. Eles dão uma falsa esperança e depois isso é arrancado perversamente da mão da pessoa. A pessoa deixa de acreditar em Deus por causa dele. porque ela pensa, uma hora ela vai pensar, eu estou aqui sem dinheiro, sem emprego, desfiz o relacionamento com o meu cônjuge, não consigo falar mais com os meus amigos, meus irmãos, porque eu os expulsei, porque eu achava que eles estavam atrapalhando o processo. Nesse momento em que ela está só, na depressão e na frustração, é que ela olha pro alto e pensa, até Deus me abandonou. Porque era uma operação que falaram que era dele e ele não está me abençoando. Eu não sou digno disso. É por isso que toda semana a gente recebe notícia de suicídio, de depressão, porque esse é o resultado de uma operação supostamente vinda de um Deus benevolente e de um Deus que é amor. Não feche essa conta. Pelo fruto, você sabe como é a árvore. Então, se o fruto dessas operações tem sido dissensão, separação, quebra de relacionamentos, divórcio, tudo isso, isso não pode vir de um Deus de amor, gente. Não pode vir de um Deus de amor. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Não é possível que vocês que estão aqui assistindo, que eu sei que tem gente do Osório, do Luiz Aurélio, do Salomão, do Eupi, está todo mundo aqui assistindo. Eu sei que vocês, no fundo, estão com essa aflição. Com a sensação de que foram abandonados por todo mundo, inclusive pelo próprio Deus. mas Deus não tem nada a ver com isso, porque vocês trocaram o ensinamento correto pela distorção prostituída desse estelionatário. Alguém fala, por que ele não está preso? Ele deveria estar preso. Ele só não está preso porque ele tem um habeas corpus. Se vocês querem discutir como é o processo legal, a discussão é outra. A lei permite isso. Ele está aguardando em liberdade o julgamento. Ele não foi livre. Ele está em julgamento. Vai ser julgado. Então, quando ele for julgado, é que a gente vai saber se ele vai sair livre ou se ele vai para a cadeia. É por isso que ele está solto. Então, acontece esse tipo de coisa que o Marcos falou. É isso que me entristece. É todos os dias escutar histórias deprimentes de pessoas. Marcos, poxa, é meu amigo de 20 anos que não fala mais comigo por causa desse pastor, por causa daquele outro, por causa dessa operação. Olha o resultado, cara. Você vai pegar o resultado. Isso não combina com um Deus de amor que eles dizem acreditar. Então, quando você levantou esse ponto e você foi certo, Marcos, esse é o maior dos danos. Esse é o maior dos danos. O material, cara, você vai correr atrás, você vai conseguir. Agora, o dano que é causado psicológico e emocional, esse leva tempo para você curar. É só para não perder o raciocínio. Esse malandro, ele tem 97 mil inscritos, se não me falha a memória, não, 103 mil. Eu venho acompanhando ele há tempo. Quando eu vi que tinha pessoas, amigas, minha envolvida, eu comecei a fazer uma investigação particular sobre esse malandro. Até amigos policiais me ajudaram ali, mas na primeira mandada já vi que ele era um baita do 171, né? E assim, esse cara, ele faz um alavar cerebral tão forte que ele não só pega o dinheiro. É igual você falou, frisando, ele distancia os amigos, os parentes. Porque ele fala, se você contrariar, alguém contrariar a operação, é do cabala negra. Na Bíblia está escrito uma coisa, que isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Os falsos profetas usando a palavra de Deus em vão para aplicar golpe. Na verdade, esses caras são demônios plantados na terra que trabalham contra Deus, né? Isso é a verdade. Eles trabalham contra a palavra de Deus. Eles trabalham para aplicar golpe. É o verdadeiro lobo em pele de ovelha. Mas as pessoas, é igual você disse, tem pessoas, mas não tem pessoa só humilde envolvida no golpe. Eu tive acesso a alguns nomes que tem engenheiro agrônomo envolvido nesse golpe, tem empresários, entendeu? Então, a pessoa cai num mundo, assim, de ilusão que ele não... Para ele voltar, já, assim, fica tarde. Por quê? Porque ele já brigou, rompeu com a família, ele já abraçou essa causa, entendeu? Então, é igual o Will fala, as pessoas têm que denunciar, não querem ir na delegacia, faz a denúncia online, gente, ajuda a justiça. A justiça, para agir, ela tem que ser provocada. Hoje, teve um passo muito importante, que foi a Globo que desmascarou ele, né? E o Ministério Público foi provocado e já foi para cima. Agora, com certeza, se Deus quiser, a Polícia Federal já deve estar no caso, né? A Polícia Federal, como todos do Brasil sabem, eu aqui elogio o trabalho da PF, tem alguns amigos na PF, né? Eles não dão o bote errado. Quando eles porem a mão no Pastor Osório agora, pode ter certeza, vai ser bem amarrado. Se ele vai escapar lá no Supremo Tribunal Federal ou não, vai depender da repercussão das emissoras de televisão. Um grande passo hoje já foi dado. O Brasil foi alertado, né? Através do Fantástico. Então, agora, eu tenho certeza, conhecendo todas as repercussões de casos, casos de homicídio, igual já teve no Brasil, que deu grande repercussão, saiu em rede nacional, os caras não se safaram. Eu acho que, dessa, o Pastor Osório não se safa. eu acho que nos próximos aí 60 dias nós vamos estar numa live aqui comemorando a prisão desse malandro. E aí, pessoal, eu quero pedir licença pra vocês na live, que agora eu tenho um compromisso e eu vou sair da live. Mas numa outra oportunidade que tiver a live, eu quero estar participando com vocês, tá? Valeu, Valeu. Entra no nosso grupo no Telegram, lá, vítima das operações, às vezes a gente entra no chat de voz e fica conversando também lá. Positivo. Todo dia a gente tá entrando lá e batendo um papo. Deixa eu colocar o liberal aqui o nosso... E quero elogiar, hein, e quero elogiar em especial você, Will, por ter tomado essa iniciativa e mais os colegas que estão na live, por estar aí, porque nós estamos dando a cara a tapa, mas é pelo bem. Eu tenho certeza que lá no final, as recompensas, é muito engraçado, a vida da gente. Eu faço boas ações, sempre fiz, e repercute. Quando você faz uma boa ação que lá na frente você estoura um pneu do carro numa BR, vem viajando, o que já aconteceu comigo, e Deus te livra daquele acidente, ele tá te recompensando pela boa ação que você fez lá atrás. Se você faz o mal, lá na ponta acontece alguma coisa com você, se você for raciocinar, é fruto do mal que você plantou. E aqui, nós nessa live estamos plantando o bem, estamos plantando a verdade, plantando a honestidade. Meu filho tá aqui comigo no escritório, ele tá ouvindo, né? Meu filho é evangélico, uma pessoa instruída, ele tá ouvindo essa live, e eu tenho certeza que é esse ensinamento que ele vai passar pros filhos dele no futuro. Tá, pessoal? Obrigado, abraço, e firmeza pra vocês aí do canal, e tamo junto, tá? Tamo junto, Marcos. Obrigado, obrigado, Marcos. Então, você também foi. Obrigado. 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 Obrigado.